Nascido em Recife Babilônia, capital de Pernambuco A hipocrisia, a própria guerra Que é a vergonha dessa terra Parece uma cidade sem lei Parece uma cidade sem lei Só tem cadeia pra favela E a lei seca pro quê? Eu que só queria dançar A qualquer hora ver o mar Virei escravo dessa merda E sou refém da sua guerra E só me resta lamentar Nascido em Recife Babilônia, capital de Pernambuco A hipocrisia, a própria guerra Que é a vergonha dessa terra Parece uma cidade sem lei Parece uma cidade sem lei Só tem cadeia pra favela E a lei seca pro quê? E a lei seca pro quê? Não museu Se inscreva no canal Se inscreva no canal